Somos cantar na pátria do Severino, no canal do YouTube, Chameu Baião. De dentro do meu peito 100%, vem das batidas do meu baião. Se baixa acelerada a todo tempo, só de te ver com a emoção no meu baião. Lembre-se do meu baião, suja o meu baião, sai paixão, vem a mão e vem espaço. Somos cantar na pátria do Severino, no meu baião. Quando a saudade aperta o vento, mas o couro dói no vento, me deixa na solidão. Lembre-se do meu baião, vem do meu baião, não me mate desalado, não cabe no meu baião. Lembre-se do meu baião, vem dos meus braços, se eu me jove, não me mate desalado. Lembre-se do meu baião, vem a mão, vem do meu baião. Lembre-se do meu baião, não me mate desalado, não me mate desalado. Lembre-se do meu baião, vem do meu baião.